Está corrigido, não vimos aqui um a fazer esta curva como deve ser, olha agora vamos nós, está explicado, está explicado, agora vamos nós, não vimos aqui um a fazer esta curva bem, olha agora vamos nós. Vamos lá, vamos lá fazer a primeira sessão do último track day do ano, vamos lá, trago aqui um amigo, subscritor do meu canal que comprou um cup muito influenciado por os vídeos, é verdade, e agora está a prepará-lo para vir aqui dar uma brita, não é, autódromo não sei, mas para ir ao canal vai ter que ir, é, mas por hoje, mas tens de vir aqui dar uma voltinha, então a gente resolveu trazer aqui o nosso amigo, apresenta-te, como é que te chamas, o meu nome é Tomás, sou subscritor aqui do canal do nosso amigo Yuri, vamos aqui dar um gás, e o homem queria vir experimentar como é que era dar aqui uma voltinha, não é, claro, um bocado igual ao que compraste, não é, pronto, já que viste nos vídeos, tens de cantar, Não, não tem muito mais, não tem muito mais, olha, dando ali um capacete às voltas, consegues o apanhar? Isso é difícil, vai aí para baixo, tá, vamos lá, a gente andamos aqui a experimentar a modificação que fizemos na travagem, andamos aqui a experimentar diversas coisas, Vamos lá, primeiro, ver como é que isto está, vamos lá, a gente sair de pista, está a chover a potes, e algo me diz que isto vai ser um track day, há chuva todo o dia, all day, vamos lá, ver como é que está o cabecete, está a chover em meio, meu, não está a chover agora, a pista está aí enceplada, Está muito encharcada mesmo, patina louco, também está, nem podes pisar muito correto hoje, depois a gente estamos com o estonho, Pior ainda, a dera pouco, Está mesmo, subeste por 1500, gente, A gente está a vibrar ainda, mas agora já sabemos de onde é que é, A gente está a vibrar ainda, mas agora já sabemos de onde é que é, É o eixo de trás a precisar daquela reparaçãozinha gostosa, já está com a típica folga, nos eixos de trás dos cabos e dos GTIs, E aí temos que ir várias vezes à segunda, meu, o pessoal está a andar com um belo cuidado, Não, 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 não E aí é que o caralho, o garoto atrás dos carros que não vi nada, velho. Ele viu que eu tinha medo no lençol d'água, o carro patinou 360. Terceira e quarta, velho. Terceira e quarta, não. Terceira e duas vezes. Olha, ele deu ali terceira e duas vezes. É que eu ia meter em quarto e nem pedi para dar água patinada. Olha o carro que já foi em frente, estás a ver? É assim que é lachidão. Deixo ver, é muito difícil. Olha, já está. Viste que anda slide? Ai, chuva é muito... É difícil, mas acaba por ser muito, muito louco, velho. Já toca as mãozinhas depois, velho. Não sei que ele caiu full race. Está full track, velho. Está full track, velho. Ai, ai, ai. Viste que anda bloqueado. É que ele está bem full race, velho. Que ele está lá, velho. é uma aventura é uma aventura que caraças meu! Brutal, velho! Pois estamos a apanhá-los, pá! Estamos a andar bem Estamos a andar bem, porque a gente arrancou o bué atrás já a ação estava a começar olha lá! Já apanhá-los no carro Este segundo carro tem uma força do caralho mas não se batira muito! Está aqui, está no nível, velho! Está lá também está lá também Esta zonal via reto interior está muito amável Viste? Está desvonto! Está muito amável! Puta caraças, viste? Eu vim com a roda moqueada ao via, moqueada ao via, moqueada ao via e me macio sempre ferido Olhe, 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 olhe Olhe, 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 olhe Olhe, 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 olhe Está muito amável! Está mesmo muito amável! Este há de ser um piloto realmente mais experiente que eu Não é? Há de ser piloto! Há de ser piloto! Ele estava andando aos meus papéis Este aqui também está muito cuidado Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Peço em 500 cavalos! Peço em 500 cavalos! Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe 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 Estás a curtir? Pá, no possível! Cá, no lugar está muito bem! Ele está aparecendo... Ele está aparecendo... Sim... Ele está aparecendo! Não sei se mata a pica. Então... Aqui é o turbão de mão. Está corrigido. É porque quando ele bloqueia... Já não andava a fazer. Mas é para notar porque é mesmo muita água. Não há aquela cena, olha... Nós ainda não vimos aqui um a fazer esta curva como deve ser. Olha, agora vamos nós. Está explicado. Está explicado. Agora vamos nós. Não vimos aqui. Eu vou fazer esta curva bem. Olha, agora vamos nós. Mas está explicado. Mais para a esquerda é mais difícil. O que estávamos a fazer por dentro era mais fácil. Sim, mas eu não fui por dentro porque estava a onda. Eu estava naquela sua onda fecha. Estás a ver? A gente corre o risco e dá alguma fruta. Olha aqui. Ele já está atascado. Vou entrar agora. Está bom. Não vale a pena. Era só mesmo naquela malta de experimentar aqui o carrinho. Ver como é que ele estava. E proporcionar aqui mais uma experiência a mais um subscritor. É esse o fundamento do meu canal. Já sabem malta. O homem consegui continuar a fazer este trabalho. Subscrever o canal. Partilhar. Partilhar e deixar o gosto. É só andar, não é? É, 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 é. Bom marketing, bom marketing. Bem, vamos entrar, olha. Desculpa lá. Não foi na melhor performance. Talvez não tenha percepção como isto está, mas isto... Só faltam os rems. Só faltam os rems. Está mesmo muito a mão. Está mesmo muito a mão. Mas curtiste? Foi. Deu. Ah, mas já viste como é que isto está? É, eu até... Por exemplo, se andasse sozinho eu consegui fazer uma tranjetória boa sem patinar. Mas como tu tens outros carros. Vostes para aqui tem posse. Vostes para aqui tem posse. Vostes agora ali? Fugi do Civic Fui em frente. Deu. Mais o rápido. Maravilha.